Nunca 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 Quem quiser tia? Quem quiser tia? Sem tia namro, em tia namro, nuque tia namro, mai tia namro Quem quiser tia namro, quem quiser tia namro, quem quiser ir Quem quiser na rua só duses, c savings quanto a ninguém ama com sorte L voir, lo voir, lo voir, lo ver L voir, lo ver Lo voir, lo ver